Lá por dentro tem um corpo inteiro, um corpo de luz de vantagem, Blue Celerix avança por fora e dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final. Primeiro para Blue Celerix, segundo para Bandit, depois Joint Stars, Let Me Free, Bellamy e por último Zeferino. O resultado do sexto par, o Cacau vai ser disputado no Hipódromo da Gava, anunciamos a vitória para cinco. Blue Celerix.